Para auxiliar os promotores de justiça em casos relacionados às ocupações irregulares do solo urbano no município do Rio de Janeiro, o MP Estadual instituiu uma força-tarefa. Confira no quadro Por Dentro do MPRJ. Bom, já há algum tempo, a exploração imobiliária pela milícia foi identificada tanto pelo GAECO quanto pelas polícias como sendo uma das atividades que estavam sendo exploradas por esses grupos criminosos. O GAECO há muitos anos atua na milícia atacando todas as atividades que elas costumam explorar. Então, venda de gás, transporte alternativo, taxas de segurança. Agora a gente viu a necessidade de dentro do GAECO haver uma especialização dada à expansão imobiliária e as peculiaridades dessa atividade criminosa desenvolvida pela milícia. Ela está relacionada às atividades do GAECO porque ela é uma atividade que está sendo explorada por organizações criminosas, principalmente pelas milícias. Então, o GAECO, ao longo de toda a sua história, ofereceu centenas de denúncias contra milícias, prendeu centenas de milicianos. E agora, além de continuar reprimindo as atividades rotineiras da milícia, como taxa de segurança, como venda de gás, enfim, transporte alternativo, tem também um foco específico na questão da expansão imobiliária, dado a essa atividade ser muito lucrativa e ser, atualmente, a que mais está sendo explorada por esses milicianos. A CSI é um parceiro imprescindível do GAECO, a nossa força operacional. Então, a gente desenvolve as investigações, agora a gente, sem a CSI, é o nosso braço de força. Os agentes sempre muito dedicados que não poupam esforços em materializar as decisões judiciais, as nossas demandas, enfim, um parceiro para toda hora. Bom, a princípio, o foco é... a gente focou naquelas regiões que estão tendo a maior demanda, que estão tendo a maior exploração imobiliária. Não adianta a gente querer abraçar o mundo porque a gente não vai conseguir. Então, a gente focou nessas regiões por serem as regiões que estão tendo a maior expansão e vamos tentar atacar, frear esse avanço e depois a gente analisa outras regiões. A gente, aqui na coordenação, a gente procurou estabelecer canais para uma troca de informação rápida, tanto com a Secretaria de Meio Ambiente quanto com a Secretaria de Ordem Pública. A gente sabe que o Poder Público Municipal tem à sua disposição uma ferramenta que é de extrema relevância para a gente conseguir frear essa expansão que é o poder de polícia. Enquanto o imóvel está em construção, enfim, não tem uma família lá, é possível só com base no poder de polícia ao município fazer a demolição daquele imóvel, daquele condomínio. Então, a gente estabeleceu essa parceria para uma troca rápida de informações. Estivemos presentes na última ação deles, na sexta-feira. E o fato de a gente estar presente em campo foi fundamental para colher informações para subsidiar investigações que serão feitas agora pela Força Tarefa. É importante consignar que o Poder Público não tem olhos em todos os locais. Então, seria de extrema relevância que a população utilizasse os canais, tanto do Ministério Público da Ouvidoria quanto o canal de comunicação com a Prefeitura e denunciasse ocupações à construção de condomínios em áreas de proteção ambiental, enfim, esse tipo de atividade explorada pela milícia, que a população fizesse uso tanto da Ouvidoria do MP quanto do canal da Prefeitura, o 1746, o 127 do MP e o 1746, para denunciar para que a gente possa agir.